Antes da gente começar a falar dessas ferramentas, tem dois conceitos que eu gostaria que ficassem bem claros, tá? Que é a diferença de exatidão e a diferença de precisão, tá bom? Então, aqui vocês podem ver, nós temos algumas figuras, ok? Vamos supor que o nosso objetivo é acertar o alvo, tudo bem? Então, se vocês observarem, nesse primeiro desenho aqui, basicamente nós não temos, ok? Nenhum dos pontos aqui atingiu o alvo, certo? Portanto, se não atingiu o alvo, não houve exatidão. Para ser exato, eu precisaria atingir o alvo, tá legal? E além disso, pessoal, todos os pontinhos aqui, se vocês observarem, eles estão bastante dispersos, ok? Então, não existe precisão. O que é a precisão? Ok? Eu ter valores diferentes, mas valores que estão próximos, né? Então, a precisão, ela está relacionada com a forma com que esse conjunto de dados se dispersa. Quanto menos esses dados se dispersarem, mais preciso, ok? Vai ser o meu valor, tá bom? Já aqui, nesse segundo desenho, o que vocês observam? Existem alguns pontos que atingiram o alvo, mas outros aqui não. Então, eu já tenho uma dispersão um pouquinho maior desses dados. Então, eu posso até dizer que eu tenho um resultado relativamente exato, porque atingiu o alvo, mas ele não é tão preciso por conta dessa dispersão. Nesse outro, nesse terceiro desenho aqui, o que vocês observam? Que basicamente nenhum ponto atingiu o alvo, ok? Mas, em contrapartida, todos esses pontos, eles estão com valores muito próximos, ok? Ou seja, ele não é exato. Se nós fizéssemos uma analogia com o resultado numérico, eu poderia dizer que ele não é exato, mas ele é preciso, ok? Por que é preciso? Porque os resultados não se dispersaram, os resultados estão muito próximos um do outro, tá legal? E já nessa última figura, nós temos basicamente os pontos todos atingindo o alvo e muito próximo um do outro, tá? Então, falando de um ponto de vista de uma medida analítica, de uma análise que nós façamos, o ideal é que a nossa análise, ela seja precisa e exata, ok? Então, o que é precisa? Se eu fizer várias análises de uma mesma amostra, eu tenho que ter resultados que não vão se dispersar muito, resultados próximos, isso garante a precisão, ok? E o que é exato? Exato significa eu encontrar um valor o mais próximo possível do valor verdadeiro, ok? Nós vamos entender aqui um pouquinho melhor sobre isso, trabalhando a questão dos exercícios. Mas como que a gente avalia, quimicamente falando, né? Como que a gente avalia se o resultado é exato e se o resultado é preciso, tá bom? Então, é lógico que existem algumas ferramentas, vamos dizer, alguns parâmetros que nos permite, ok? Fazer uma análise da precisão e da exatidão, tá bom? Então, basicamente, nós descrevemos a precisão, tá? De um resultado, vamos dizer, por meio do desvio padrão, variância ou coeficiente de variação. O que seria isso? Então, aqui vocês têm a fórmula do desvio padrão. Então, o que é o desvio padrão? É o valor médio, né? É a diferença entre o valor médio, tá bom? E o valor, né, obtido por cada análise. Então, a somatória dessas diferenças ao quadrado, dividido pelo número de dados menos 1, tá bom? Se nós estamos falando de um desvio padrão populacional, esse menos 1 aqui não teria, seria só N, mas não é o nosso caso, sempre que nós trabalhamos em química, nós estamos falando em dados amostrais e não em dados populacionais, tá bom? É uma conta relativamente trabalhosa, principalmente quando vocês têm um conjunto grande de dados, tá legal? Por isso, eu recomendo até que vocês utilizem aí a calculadora ou façam no Excel, tá bom? O desvio padrão relativo, o que seria? O desvio padrão dividido pela média. E o coeficiente de variação seria o desvio padrão relativo em porcentagem, né? Então, nós vamos multiplicar aqui por 100 para ter esse valor em porcentagem, tá bom? Quando nós comparamos um conjunto de dados, é muito mais viável, é muito mais lógico a gente trabalhar com coeficiente de variação do que com o desvio padrão, tá legal? Então, vamos supor, pessoal, por que eu falo isso? Vamos supor que nós tenhamos um desvio padrão, ok? De 0,1 grama, tudo bem? Tem um desvio padrão de 0,1 grama. Esse desvio padrão, ele é muito ou ele é pouco? Depende, depende da minha massa de dados. Então, vamos supor que eu tenha um valor médio de mil gramas e está variando 0,1, ok? Agora, vamos supor que eu tenha um outro conjunto de dados no qual o valor médio seja 10 gramas e eu tenha um desvio padrão de 0,1. Então, vocês concordam que o efeito desse 0,1 em 10 gramas tem um significado e em mil gramas tem outro significado, né? Fazendo uma brincadeira, se nós tivéssemos, por exemplo, uma diferença numa conta bancária de um centavo, se na minha conta bancária tem um milhão, possivelmente eu nem iria perceber essa diferença de um centavo. Mas se eu tenho um real na minha conta, é muito mais significativo essa diferença de um centavo. Então, por isso, a gente sempre padroniza os dados e quando a gente vai comparar, é mais viável trabalhar com o coeficiente de variação ao invés de trabalhar com o desvio padrão, tá? Porque o desvio padrão, por si só, ele depende muito do nosso valor médio, tá? Então, só o valor na íntegra, o valor puro, ele não nos dá uma, como é que eu vou dizer, um caráter de comparação, tá legal? Então, para eu realmente comparar, eu preciso ter os dados aqui em porcentagem, tá bom? E a exatidão, o que é a exatidão? É o quanto que os valores se distanciam do valor verdadeiro, tá legal? Então, como que eu meço a exatidão? Em função do erro. Então, vamos supor que o valor verdadeiro seja 50 e eu tenha feito uma análise e encontrei 49 como resultado da minha análise. Então, eu tenho o erro de uma unidade, tá bom? E o erro relativo, na realidade, é o erro expresso em porcentagem. Então, é sempre mais viável a gente trabalhar com os valores em porcentagem, tá bom? Eu vou dar um exemplo no qual a gente vai calcular o erro, o desvio padrão, nós vamos fazer uma análise da precisão e da exatidão e vocês vão entender um pouquinho melhor o que que isso representa, tá bom? Então, como que a gente avalia, tá, a exatidão, por exemplo, de um método, tá? Normalmente, nós trabalhamos com os materiais de referência certificado. O que que é um material de referência certificado? Vamos supor que eu quero fazer uma análise de um metal, por exemplo, de um metal pesado presente no solo, ok? O que que seria um material de referência certificado? Eu vou comprar um material, ok? Uma amostra de solo, e essa amostra de solo, ela vai vir com todas as especificações dos componentes que estão ali presentes. Mas essa amostra, ela foi, na realidade, produzida e analisada por um laboratório certificado. Então, aqui, a gente tem o NIST, tem vários exemplos, tá bom? Aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, que eu conheço, é o IPT, não temos muito, tá legal? E não é todo o material de referência também que você vai conseguir comprar no IPT. Mas sempre que você vai desenvolver um método, tá legal? Sempre que você vai desenvolver um procedimento de análise, um método de análise, é interessante que você obtenha um material de referência certificado, ok? Então, eu vou fazer uma análise no solo, vou comprar uma amostra de solo de um laboratório certificado, e eu vou desenvolver o meu método, ok? E aí, eu vou fazer uma comparação. O que que é uma comparação? Eu tenho um laudo desse material, e o meu método, os resultados, tem que chegar próximo desse laudo. Então, esse vai ser o meu parâmetro de comparação, tá legal? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês, por favor, coloquem, tá? Então, eu preciso ter um material certificado com laudo, e a partir daí, eu, como químico lá no laboratório responsável, eu vou desenvolver um método, eu vou criar um método de análise, ok? E esse método tem que me dar um resultado próximo a esse valor certificado, ok? Se eu não encontrar esse valor, significa que o meu método não é válido. Então, nós precisamos tornar o método válido. E para tornar o método válido, nós precisamos verificar a exatidão e a precisão desse método, tá bom? Então, na realidade, esses materiais, né, são materiais que são produzidos por esses laboratórios certificados, tá bom? Por intermédio aí de uma rede de laboratórios certificados. Então, exemplo, tá bom? Acho que nada mais, é, mais viável, né, mais tranquilo, para a gente ir falando, utilizando os exemplos, tá bom? Então, aqui nós temos uma situação, um problema. Sabe-se que um solo contém 52,30 ppm de potássio, tá bom? Um analista efetuou a análise desse solo por três métodos diferentes, ok? Compare os métodos utilizados e classifique-os quanto à exatidão e precisão. Para que vocês entendam esse contexto, pessoal, o que foi feito aqui na realidade é o seguinte, foi comprado um material de referência certificado de solo. Nesse material de referência certificado, que foi analisado por um laboratório certificado, dizia, no laudo, que a existência de 52,30 ppm de potássio. Então, no laudo, nós tínhamos a concentração de potássio. E aí, um analista, um químico, ele desenvolveu três métodos diferentes para fazer a análise de potássio no solo. E aí, nós precisamos verificar qual desses métodos é o melhor. Nós não temos a descrição, não sei o procedimento que ele utilizou, nada disso. Mas nós temos aqui os resultados, ok? Então, no caso do método 1, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar a exatidão e a precisão, tá legal? Desses métodos, para que a gente possa chegar aqui numa conclusão sobre isso, tá legal? Então, vamos lá. Método 1. O que eu falei para vocês? Sempre calcula média e desvio padrão. Nós não temos a média e desvio padrão aí, não nos foi fornecido. Então, calculem aí a média e o desvio padrão. Então, aqui eu já coloquei para vocês, tá legal? A média, 26,03 ppm e nós temos um desvio padrão de 4,54 ppm. Estou analisando apenas o método 1, tá bom? Como que eu verifico a precisão, a precisão por meio do desvio padrão relativo? Vamos calcular tudo em porcentagem, que é o coeficiente de variação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o desvio padrão, que é 4,54, pela média e vou multiplicar por 100. Então, nós temos um desvio padrão de 17,44%, tá bom? E agora nós vamos verificar a exatidão desse método. Como que eu verifico a exatidão? Por meio do erro relativo. Então, o erro relativo vai ser a diferença entre o valor medido, que é 26,03, e o valor verdadeiro. Qual é o valor verdadeiro? O valor que está no laudo, tudo bem? Que é 52,30. E aí vamos dividir pelo valor verdadeiro, multiplicar por 100, tá? Por que que deu negativo essa conta? Porque significa que o valor medido é menor que o valor verdadeiro, portanto temos um erro negativo, tá? Então, a gente tem aqui uma exatidão de menos 50,23%. Eu vou repetir esse procedimento para os outros métodos também. Então, eu tenho aqui o método 2, ok? A média e o desvio padrão. Sempre calculem média e desvio padrão, tá? A precisão, vamos analisar a precisão. Então, pelo coeficiente de variação. Então, eu vou dividir o desvio padrão pela média vezes 100. Então, eu vou ter um coeficiente de variação de 0,46%. E a exatidão? O valor médio menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100, ok? Menos 0,13%, ok? E a mesma coisa para o método 3. Calculamos a média, calculamos o desvio padrão e substituímos nessa equação, tá? Então, 0,4 dividido pelo valor médio vezes 100. Então, nós vamos ter aqui um coeficiente de variação de 0,99. 0,09, perdão. E a exatidão, nós vamos ter aqui, acho que a minha imagem está tampando, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês. Aqui, tá? O valor médio menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Nós vamos ter uma exatidão de menos 14,30, tá bom? Pessoal, se vocês compararem, o que nós vamos verificar agora? A gente vai comparar a exatidão e a precisão desses valores, tá legal? Quando vocês observam aqui, ó, então vamos lá. O que a gente consegue observar, tá bom? A precisão, se a gente for analisar, o primeiro método tem uma precisão muito ruim. Por que é muito ruim? Nós temos um valor aqui muito alto em relação aos outros. Quanto maior o coeficiente de variação, significa que mais os valores estão dispersos. Então, a ideia é que o coeficiente de variação, ele seja o menor possível, tá? Fazendo essa análise, nós podemos concluir que o método 3 é o mais preciso, certo? Entre os três. Agora, o método 2 também não tem uma precisão ruim, tá próximo do método 3, mas o método 1 tem uma precisão muito baixa, né, em relação ao método 3, porque o coeficiente de variação tá muito alto. Agora, quando a gente compara a exatidão, a exatidão do método 1, né, ela tá relativamente alta, ou seja, quanto menor for esse valor, mais próximo, né, como que a gente mede a exatidão? Pelo erro. Então, esse valor que nós calculamos é o valor do erro. Quanto maior o erro, pior vai ser o meu resultado. Quanto maior o erro, mais longe do valor verdadeiro está o resultado encontrado. Tudo bem? Então, o que nós podemos concluir aqui? Que o método 1, ok, tem uma exatidão ruim, porque o erro tá alto. O método 2 tem uma exatidão baixa, então o erro no método 2 é muito baixo, tá bom. E o método 3 já tem um erro um pouquinho mais considerado, tá? E aí eu pergunto pra vocês, qual desses métodos, ok, seria, se você fosse esse analista, qual desses métodos você utilizaria para fazer as análises, tá? Eu utilizaria o método 2. Por que o método 2? Porque ele, dentre os métodos que nós colocamos aqui, ele é um método que apresenta a melhor exatidão e a melhor precisão, tudo bem? Então, o método 2 aqui, comparando esses resultados, seria o melhor método, tá? Então, veja, nós sempre comparamos o nosso resultado com um valor que foi certificado. E aí eu, como químico, como analista responsável por um laboratório, eu vou desenvolver uma metodologia analítica, ok? E eu preciso comprovar se essa minha metodologia analítica é válida, utilizando, por exemplo, ferramentas de medidas de exatidão e precisão, ok?